Então, o benefício de uma bateria eletrônica com um baterista é nenhum. Mano, vai se... Boa noite galera, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está na PIB de Barra do Itaprimiri. A gente está em casa praticamente, né? O pastor Tagner, o pastor Leandro, a gente se sente muito em casa aqui nessa igreja. Essa igreja é sensacional, aceita abraço a gente. Ó, culto dos jovens sensacional. O nosso município aqui de Marataízes é level up. Confira, vai ter muita coisa boa aí pra você acompanhar no lugar real. Fala galera, estou aqui com esse camarada aqui ó demais. Fala galera, tudo bom? Ronald de Brasil. Que tem um trabalho lindo também, que serve ao Senhor Jesus através da música. O servo de Deus abençoado. A gente está passando aqui pra indicar esse camarada pra você ouvir. A gente vai deixar o trabalho dele aqui na descrição do vídeo. Então, você pode clicar aí embaixo agora. Você vai ser muito abençoado por ele, né mano? Estamos juntos, gente. Deus abençoe. Que vocês também possam continuar acompanhando esses caras aqui, porque o reino cresce. que o reino possa crescer através de nós, né? Isso que importa, né cara? Isso aí. Isso aí. Deus abençoe, gente. Estamos juntos. Deus abençoe. Clica aí pra conhecer um pouco mais o trabalho do Ronald, viu? Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. A fonte da minha vida E eu vou parar Jesus Seve a vida Agradecer a Deus Digando pra vocês E comece E se alegrar Jesus, Deus, Deus Se alegrar, Jesus, Deus Se alegrar, Jesus, Deus Seve a vida Agradecer a Deus E comece a cantar E se alegrar, Jesus Que Deus é uma ação Que o amor É uma salvação É uma salvação É uma salvação Aplausos aí, Jesus Aleluia